Pois é, Luciana, eu estou aqui com o doutor Nilson Xavier e nós vamos conversar sobre cidadania. Olá, doutor Disso, obrigado pela sua presença aqui no Atual. Muito obrigado, Anne, muito obrigado à produção do programa, Luciana. É com grande prazer que eu estou aqui hoje para tentar, de certa forma, solucionar algumas questões relacionadas à cidadania, que é um tema muito importante, principalmente nesse ano que ocorrerão as eleições municipais. Vamos falar um pouquinho para o nosso telespectador, que está lá do outro lado, e está querendo saber como se exerce a cidadania verdadeiramente, de que forma você pode estar exercendo a sua cidadania diariamente. Bem, Luciana, a pergunta é muito interessante, porque hoje em dia nós temos muita dificuldade em entender, o cidadão comum tem muita dificuldade em entender o que é cidadania, porque de forma, até tentando esvaziar o termo cidadania, hoje você vê cidadania sendo empregada em vários meios de comunicação, por várias pessoas, mas no fundo não se sabe exatamente o que significa essa palavra cidadania. Cidadania é justamente a que o cidadão comum tem que entender como o exercício dos seus direitos e a obediência a seus deveres. Nesse ano que nós teremos eleições municipais, nós temos uma grande preocupação que o cidadão exerça o momento principal da democracia, onde o cidadão exerça de forma soberana o seu poder de voto, que no meu entender é o ápice da cidadania. Nós sabemos que o brasileiro custou tanto a ter novamente esse poder do voto, quantas lutas tiveram para que a gente tivesse essa democracia e hoje estamos elegendo nossos prefeitos, nossos vereadores, eleições tranquilas, né doutora? A gente não vê mais aquela conturbação que a gente viu em outros tempos, mas é importante também a gente sempre lembrar que antes da gente cobrar, a gente tem que exercê-la. A gente precisa saber dos nossos deveres para que a gente possa correr atrás dos nossos direitos. Como que o cidadão corre atrás dos deveres dele? De que forma que ele pode estar tomando consciência disso? Bem, por exemplo, são de certas formas, de várias formas. Por exemplo, aqui no caso de Friburgo, o cidadão, sabemos que recentemente o município foi atingido por um acidente natural de grandes proporções. Então, o primeiro passo que eu vejo é que antes do cidadão buscar reivindicar melhores condições locais de vida, eu acho que ele tem que cuidar, zelar um pouco mais com a sua cidade. Por exemplo, na questão do lixo, que é uma coisa que nós percebemos em várias localidades. O lixo é posto em sacos plásticos, em locais inapropriados. Então, para mim, é o básico, né? A educação realmente voltada para o meio ambiente. Eu acho que é fundamental o cidadão ter essa consciência. Para depois, por exemplo, se não passa na sua rua, se não passa no seu bairro, a coleta de lixo, caminhão para recolher o lixo, ele tem que se organizar junto aos seus vizinhos e buscar no poder público a solução desse problema relacionado à coleta de lixo. Aí sim, ele estará exercendo a sua cidadania. Ou seja, sabendo do seu dever de não jogar lixo na rua e, ao mesmo tempo, buscando solucionar o problema, que é o seu direito também, junto ao poder público. Doutor Nilson, outra questão também. Vamos voltar à eleição. De que forma que o eleitor, o cidadão, pode enxergar no seu candidato que ele também é um cidadão, que ele exerce a sua cidadania de forma digna e que isso ele vai transportar para a cidade que ele vai administrar ou para ser um vereador à Câmara Municipal? Como é que ele pode perceber isso? Se ele é um empresário, se ele é um professor, de que forma que ele pode estar percebendo isso? Olha, Anny, eu acho que é difícil essa percepção, mas quem vive no município, que tem um contato direto, como, por exemplo, com o professor, com o empresário, sabe se esses profissionais têm uma boa prática cidadã. Sabe se o empresário, se ele, por exemplo, é um poluidor, se ele tem problemas com os funcionários perante a justiça do trabalho, de respeito aos direitos, da mesma forma o professor, se ele está comprometido com o bom ensino, com a boa educação, são esses tópicos que o cidadão comum pode e deve buscar perceber no discurso do candidato que ele pretende votar. Porque, na verdade, muitos candidatos utilizam no seu discurso o termo cidadã, cidadania, mas, na verdade, na prática, ele esvazia um pouco o verdadeiro conceito de cidadania. Doutor Nilson, a gente sabe que muitas pessoas desconhecem a nossa Constituição. O senhor acha importante que as pessoas tenham o mínimo de conhecimento, abrir a Constituição, saber um pouquinho, para que possa cobrar os seus direitos e saber dos seus deveres? Anne, realmente, o que falta, na verdade, é uma conscientização mais intensiva quanto aos direitos constitucionais de cada cidadão. Naturalmente, que eu vejo de forma bem realista essa questão, porque o cidadão tem que se voltar para conhecer um pouquinho, todo dia ele pode ler um pouquinho a Constituição, se pautar no capítulo que fala sobre os seus direitos e as garantias constitucionais. Mas, infelizmente, Anne, o que eu percebo é que, mesmo alguns direitos sendo garantidos condicionalmente, o que acontece é que eles não são efetivados. Por exemplo, a questão da saúde, a questão da moradia, da educação mesmo, nós percebemos que há necessidade do cidadão cobrar das autoridades, do poder público, a efetivação desses direitos constitucionais. Doutor, a gente está terminando aqui a nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor deixasse aos telespectadores aqui do SBT, do atual, ensinasse um pouquinho, falasse com o senhor como advogado, conhecedor das leis, de que forma a gente realmente pode estar começando a exercer. Porque muita gente ainda não deu o primeiro passo. Qual seria o primeiro passo para se abraçar a ideia da cidadania? Bem, Luciana, eu acho que o cidadão, ele deve procurar ler um pouquinho a Constituição, no capítulo que fala sobre as garantias constitucionais, e, principalmente, aproveitar esse ano de eleição para valorizar o seu voto, compreender, entender o valor do seu voto, da responsabilidade que ele tem em suas mãos na hora de depositar seu voto na urna, e, com isso, ele conhecer melhor os candidatos que irão participar do pleito do dia 7 de outubro. É isso que eu acredito que vai ser realmente muito importante para que nós tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária. E aproveito aqui a oportunidade, Anny, que vocês estão me dando, para dizer que eu fico muito satisfeito, muito honrado do SBT estar hoje promovendo, estar preocupado com essas questões de cidadania, que realmente diz muito respeito a toda a coletividade. Eu acho que vocês estão de parabéns por abordar esse tema e continuar procurando, da forma que eu percebo que vocês têm procurado, atender, através de seus programas, um público que realmente é carente de informações relacionadas à cidadania. Muito obrigada pela presença do senhor. Eu digo sempre, não adianta a gente ter uma boa ideia, não adianta a gente saber executá-la se a gente não consegue mobilizar as pessoas. Então, esses esclarecimentos como esse, que mobilizam a população e que fazem a gente acreditar cada dia mais num país melhor. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você. Luciano, é com você.